Palavras de Luz, 26 de novembro, em português e esperanto, sempre aprendendo. E toda vez que a incompreensão nos ameace o trabalho, recordemos que se Ele, o Mestre e Senhor, nos exortou a amar os próprios inimigos, de certo espera que venhamos a amar, valorizar, abençoar e entender os nossos amigos cada vez mais. Do livro Encontro Marcado, Feb Editura, capítulo 40, Entre o Bem e o Mal, Chico Xavier Emanuel, até breve, diz servido!